A gente vai agora para São Paulo, porque nossa equipe preparou reportagem sobre Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Quem traz as informações é Sidney Fernandes. Sidney, boa noite para você. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que agora acompanham o Canção Nova Notícias. A igreja recorda hoje Santo Inácio de Loyola, um padre espanhol fundador da Companhia de Jesus. A Ordem, com mais de 480 anos de história, reúne cerca de 16 mil jesuítas nos quatro cantos do mundo. Socorro participa de uma comunidade jesuíta em Belém, no Pará. Há 10 anos, a médica precisou encarar um grande desafio. Eu tinha 95% de chances para o linfoma e 5%, porque a medicina não fez 80%. Por meio dos exercícios espirituais, se tornou devota de Santo Inácio de Loyola. Graças à interpretação de Santo Inácio e da Senhora de Nadaré, a gente pôde assim ter um milagre na minha vida. Na verdade, não era um linfoma. Inácio nasceu em 1491 e se tornou oficial do Exército. Em uma batalha, teve uma das pernas atingidas por uma bala de canhão. E o fato mudou sua vida. Durante a recuperação, seu passatempo era a leitura. E aquele contato com aquela leitura da vida de Cristo e da vida dos santos foi transformando a vida de Inácio. Ele passou a ver a beleza de quem segue a Deus. E aquela leitura foi um momento de conversão. O campo de batalha que ele deveria exercer a sua missão não era mais a batalha dos homens, mas a batalha de Deus. O fundador da Ordem dos Jesuítas morreu no dia 31 de julho de 1556 e foi canonizado 66 anos depois pelo Papa Gregório XV. Hoje, a congregação está presente em mais de 100 países dos cinco continentes. Tudo começou em 1534, em Paris, quando Inácio iniciou a Companhia de Jesus com um grupo de jovens. Ambos manifestam o mesmo desejo de seguir o ideal de Inácio, que era esse. Seguir a Cristo em pobreza, em obediência e em castidade. E, pouco a pouco, vai se constituindo uma vida missionária também. Sua vida de santidade inspirou jovens como Diogo, que participa de uma paróquia jesuíta no interior do Ceará. Um dia, refletiu sobre seu emprego e decidiu fazer outra atividade. Eu doava a minha vida colaborando para o enriquecimento de alguns poucos. Perceber através dos exercícios, através do próprio acompanhamento vocacional, que se fosse de perder a vida, que isso fosse em favor dos pequenos e pobres.